O tema dessa exposição surgiu quando nós conhecemos o projeto Amazônia, o projeto de John Peck. E ele tem lá na Amazônia, né, escolas, creches, que trabalham com as comunidades ribeirinhas e com os índios. Em janeiro, quando nós fomos para a escola de ministros, que é uma escola para músicos cristãos, conhecemos o John e vimos vídeos, vários reportagens, fotos lá das crianças da Amazônia. E eu levei na escola seis crianças indígenas e eu fiz um propósito de fazer uma exposição com o tema Amazônia. E essa exposição vai ser em Nova Iorque, né, que fui convidado pelo Fernando Pacheco e o Eric Souza, a expor com eles lá no consulado do Brasil em Nova Iorque. Mas esse projeto é um pouco diferente porque, além de ser um quadro, ser uma pintura, eu vou estar doando, né, metade do valor arrecadado com essa exposição para o projeto Amazônia, do John Peck, né. A pessoa que comprar um quadro, que adquirir um quadro, ela vai estar investindo nesse projeto. Ela vai fazer parte de um projeto do bem, um projeto de Deus, que a gente sabe que quem faz isso é porque realmente ama, tem amor às vidas que estão lá na Amazônia. É uma região muito carente de habitação, de escola, de educação, de tudo. É uma região realmente onde, para chegar de barco, para chegar a ter que ser de barco, vários dias no barco, avião não chega lá, carro não chega. Então são regiões que realmente precisam da atenção e do carinho. O modo que eu achei que eu poderia me envolver ajudando, contribuindo-se e me fazendo assim esses quadros. Do lado da... do lado da... do lado do lado. O maior ferido da Amazônia é a nossa cidade. O maior ferido da Amazônia é a nossa cidade. Amazônia é a nossa cidade.